Música Moça, com licença, posso ver seu pescoço um minutinho? Claro, mas por quê? Porque sou uma piru. Epa, neném! Esse é o Zeca, meu convidado de hoje no Breve História. Filho do músico Maurinho e Anastácia, do Tia Anastácia e da estilista Juliana Corfu. Ô, Ju, é um prazer tê-la aqui também agora, nesse segundo bloco do Breve História. Bom, pra quem não entendeu, deixa eu só explicar. O Zeca acabou de ler o quadrinho que ele mais gosta, segundo o seu diário, baseado no diário de um banana. Não é isso? É. Me fala aqui uma coisa, aproveitando que você tá aqui, né? Já que a gente tá na semana das crianças e tudo, como é que foi essa... Como é que tem sido essa criação do seu e do Maurinho, assim? Porque o Zeca é um menino bacana demais, né, Ju? É. Bom, a gente tenta fazer tudo pra ele levar uma vida mais normal possível, porque já é naturalmente uma vida diferente, né? Então, a escola é uma escola tradicional, os amigos que ele convive são os do prédio, que tem, né, uma vida mais tradicional. Então, é mais por conta dele... Mas de onde veio esse... Vocês estimulam ele, ele, a ler, a tocar, a escutar, a perceber o mundo? Como é que é esse estímulo, assim? Olha, eu acho que o estímulo aqui foi mais pelo exemplo do que pelo ensinamento, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu leio muito e... Eu leio muito, o Maurinho toca, a gente ouve muito som, é a rotina normal. É a rotina normal, né? Zeca. Oi. Eu queria que você agora me falasse como é que é conviver com o seu pai e com a sua mãe. É legal. Meu pai é legal. Minha mãe também é legal. O que tem de mais legal no seu pai? O que você acha? Você fala assim, nossa, meu pai é muito legal por causa disso. Pensa, pode pensar. Tudo? É. O fato dele ser músico, de você sair, de você tocar com ele. É. É? É. E a sua mãe? É difícil falar da sua mãe na frente dela, né? Aham. O que mais te encanta na sua mãe? Ela é... Legal. Ela é legal? Me passa o livro aqui de volta, porque eu estava lendo um negócio muito legal também. Que você estava me falando, Ju, e daí o Zeca está aqui, que ele vai poder responder também, que... Ele nem tem tanta inclinação assim. Você tem vontade de ser músico? Tem. O que você tem vontade de ser quando crescer? Você tem esse em mente, assim? Não. O que você vai ser? Não. O músico, o escritor, o estilista, o... Eu acho que isso aí vai mudando, né? Vai mudando de acordo, Ju? Até ontem era jogador de futebol, né? Não. Ontem, ontem, não sei. Era jogador? Eu acho que vai mudando muito, assim. Já passa pela música, já passa pelo futebol, pelo YouTube, né, Zeca? E pela história que sua mãe me contou, que a gente estava lá no primeiro bloco contando que você queria... Que você mostra esse vídeo para a galera, você julgando, que isso dava dinheiro. Isso dá dinheiro. De onde você pensou? Dá. Você tirou isso, Zeca? Dá pra alguns. É, assim, a partir de quando você atinge um número de inscritos no YouTube, assim, os caras que registraram no seu canal, que eles vão acompanhar toda vez que você sai um vídeo novo, sai na página inicial do YouTube, depois que você atinge um número, você pode entrar para uma network. Uma network é uma rede que te paga para você fazer propaganda, aí ele te fornece jogo para você fazer vídeo, aí, de acordo com o tanto de visualização que tem, você vai ganhando, entendeu? Entendi. Aí vai dividindo. Entendi. Eu tinha visto aqui também no seu diário exigências para o seu camarim. Se você tivesse um camarim, se o Zeca tivesse um camarim, se ele, né, no dia que ele for tocar com o pai dele, por exemplo, vai ter refri? Com certeza. Pizza? Com certeza. Doces? Mais com certeza. Que doce. Ai, sei lá. É brigadeiro? É. Jujubas? Com certeza. Pipoca? Sim. TV de 90 polegadas? Por que uma TV de 90 polegadas? Eu não sei. Um camarim. Um camarim. Não sei. Para ficar lá relaxando, assim, para o show e tudo. Videogame? Essa aí é a utilidade para TV. É a utilidade para TV? É. Videogame? É videogame. Qual é o videogame que você mais gosta? Luta. Luta, corrida. É? Você acompanha corrida na televisão? Eu acompanho, às vezes. Você gosta? Mais ou menos. Você torce para alguém, assim? Não. Não. Brasileiro hoje nem um ali na Fórmula 1, né? Não. Não dá para torcer para ninguém, né? Não. Está difícil, não está? Sorvete? Sorvete de quê? Com certeza? Napolitano. Napolitano? Os três sabores de uma vez. É. E uma banheira? Essa banheira é para quê? Tomar banho. É. É? Mas tem que ser de banheira? É. Por quê, Zeca? Porque banheira é legal. Você acha legal? Acho. Eu vi também aqui nesse diário, no seu diário, diário de um menino lindo. Você que escreveu o diário de um menino lindo. Você é uma pessoa modesta? Você se acha lindo? Depende da situação. Que situação, Zeca? Eu não sei que situação. Não? Não. Você desenhou muito aqui. Você gosta de desenhar também? É, eu gosto de desenhar. Eu estava desenhando os personagens que aparecem aqui. Estão bem bacanas, viu, Zeca? É. Os personagens que aparecem na história. E você tem inclinação para desenho? Você gosta de desenhar? Gosto. Desenha, 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 desenha. Tem esse, tem esse... Tem, tem uma perspectiva legal. Ele tem, ele sabe desenhar. Mas como é uma música, assim, ele nunca fez aula, ele nunca explorou nada. E eu acho que o desenho é uma coisa que ainda está bem inicial, assim. Mas ele tem noção de desenhar. A música também, você estava me contando também, que nunca colocou, deixou... Começou tocando panela na cozinha. Começou tocando panela? Quando eu era anos, é. Tocava? Tocada. Ele, ah, ele pegava, ele gostava muito de ritmo, ele sempre teve ritmo. Eu que não tenho, sabia que ele tinha, né? Para quem tem, talvez fosse uma coisa que fosse passar a batida, assim. Então, ele pegava panela, garfo, ia fazendo essa brincadeira de som, aí a gente deu a primeira bateria. Tem um caso também ótimo que você estava me contando. Tem um caso dele, que ele veio fazer uma propaganda, que eles ofereceram cachê. Ah, foi o do... Depois eu quero que você me mostre. Foi o do Máquina. Estúdio de... Do Máquina. Do vídeo de Natal. Do Máquina. Do Máquina, isso. Como é que você, sua habilidade na bateria, na guitarra, você escolhe uma música que você tocar na bateria, uma música na guitarra e uma no violão. Tá. Ok? Ok? Desafio feito? Aham. Então tá bom. Do Máquina. Do Máquina. Música Zeca, estou encantada, você realmente tem jeito, só não deu para te ver jogando futebol, mas aí eu fico o próximo convite para o próximo programa, quem sabe algum dia eu volte para te ver jogando futebol, porque jogar, porque tocar, eu sei que você leva jeito. Queria agradecer imenso a sua participação aqui no Breve História, está certo? Está. Parabéns. Obrigada. Ju, muito obrigada. Obrigado a você. Música Em minha mão te segura, sempre Em minha mão te segura, sempre Em minha mão te segura, sempre